E uma dica pra galera que tá começando a se tornar um músico profissional A dica é formar uma identidade musical, uma identidade artística É você entender que você tem... O seu lado artista é como um personagem que você vai cultivar É como um alter ego, algo que tá dentro de você que não é exatamente você Não é a maneira que você se relaciona com sua mãe, com seu pai, com sua avó Você se relaciona com o público dentro de uma figura que tá dentro da sua cabeça E ela ajuda você a pôr seus sentimentos pra fora Então é construir essa identidade, construir essa figura Se isolar também, porque isso vai te proteger Se você recebe uma crítica, por exemplo, você entende que é uma figura Seu alter ego, seu personagem, seu artist persona, que chama nos Estados Unidos Artist persona Você não se magoa, você não se fere Porque você sabe que é como se fosse um funcionário teu Que você coloca lá pra te ajudar a viabilizar, se expressar pras pessoas